Bebê, doutor, legal? Legal, amor. Tá gostoso, tá, amor? Tá gostoso, amor? Tá gostoso, pai? Ai, bebê, doutor, legal. Legal, amor. Tá gostando, amor? Legal, muito gostoso. Nossa, tá muito gostoso. Tá gostoso, bebê, doutor. E, amor? Tá legal, amor, tá? Tá legal, bebê, doutor? Ei, tá muito bom, hein? Tá muito bom, amor? É, tem mais, tem? Tem muito? Tem muito, tem, amor? Tem mais? É, amor? Tem muito, amor? Tem muito, amor?